Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novos cartões Itaú Mastercard Black Personalité agora sem anuidade pra sempre é isso que você ouviu, cartão Mastercard Black Itaú Personalité sem anuidade pra sempre é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje já pensou você ser um cliente Itaú Personalité e ter um cartão Black sem anuidade pra sempre? agora é possível 3 novas versões do Itaú Mastercard Black agora o Itaú tem o Mastercard Black sem anuidade pra sempre Itaú Mastercard Black que pontua 2 pontos ou 3 pontos internacional Itaú Mastercard Black com cashback de 1,1% de cashback em todas as suas contas eu vou explicar pra vocês vocês sabem que o mercado está totalmente agressivo na área de cartões de alta renda principalmente cartões que pontuam, que geram cashback ou sem anuidade e o Itaú pra se manter aí firme, forte, junto ao mercado com cartões de alta renda acaba de lançar o cartão Black sem anuidade Black com cashback e Black com pontos que vai funcionar assim anuidade do cartão Black, anuidade é gratuita e isento da anuidade pra sempre já para o Black pontos, anuidade é 12 parcelas de R$83 anuidade gratuita a partir de R$50 mil em investimentos no Itaú Personalité ou mantendo R$10 mil em compras por fatura já o Black cashback, anuidade é gratuita a partir de R$50 mil em investimentos no Personalité ou mantendo R$10 mil em compras por fatura programa de fidelidade no Black sem anuidade não tem já para o Black com pontos, é 2 pontos por dólar gasto em transações nacionais e 3 pontos por dólar gasto em compras internacionais os pontos nunca expiram e ficam disponíveis para resgate de benefícios no IUP e plataformas de pontos e recompensas do Itaú já o Black cashback é de 1,1% sobre o valor de suas compras ao pagar a fatura a partir do seu valor mínimo o cashback é acreditado na sua próxima fatura Sala VIP, o cartão Black com a isenção gratuita te dá acesso ilimitado a salas VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2 Express já o Black com pontos, agora com 2 acessos gratuitos por ano a sala VIP do Laude Key, válido a partir do dia 15 de julho de 2022 acesso gratuito ilimitado a sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2 Express já o Black com cashback, 2 acessos gratuitos por ano a sala VIP do Laude Key, válido a partir do dia 15 de junho acesso gratuito ilimitado a sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2 isso é novidade para os cartões Black do Itaú que não tinham acesso ao Lounge Key tanto que a partir do dia 15 de junho benefícios da Mastercard Black, seguro de viagem, concierge, com protegida e todos os benefícios da bandeira Mastercard Black no Itaú em benefícios Black e o mesmo acontece com os demais cartões com cashback e pontos a função do cartão Black sem unidade é somente no crédito então o cartão Black sem unidade para sempre, somente função crédito já o cartão Black com pontos, a versão dele é múltiplo débito e crédito ou somente crédito e já o cartão Black com cashback, a versão dele é somente com crédito e os benefícios, tanto para o Black grátis quanto para o Black com pontos ou cashback até 6 cartões adicionais gratuitos para as 3 versões do cartão o limite ele é flexível apenas para a versão Black pontos e Black com cashback já a versão Black sem unidade o limite não é flexível carteiras digitais que aceitam os cartões Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Paypal todas as versões a mesma coisa tag do Itaú para as 3 versões programa iPhone para sempre para as 3 versões programa Samsung no Itaú para as 3 versões menu experiência personal ID para as 3 versões estes são os benefícios do cartão agora novos cartões do Itaú Black Black sem unidade para sempre Black com pontos e Black com cashback tem já já eu vou falar todos os benefícios da bandeira Mastercard Black e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar de dar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também Leandro, vale a pena eu pegar esse cartão sem unidade do Itaú Mastercard Black? vamos lá imagina você ter um cartão Visa Infinite do Itaú por exemplo o Infinite Latam Pes ou o Infinite puro do Itaú imagina que você está com ele naquela classificação de pontos ou seja, a cada um dólar dois pontos a cada um dólar três pontos internacional e você não gasta 10 mil por mês gasta 5 mil por exemplo paga a unidade do cartão e acaba recebendo uma proposta de ter uma versão dupla a Mastercard Black e você escolhe então a versão sem unidade porque você já gasta com a versão Visa Infinite em pontos no YUP ou seja, você teria uma dupla oferta um cartão Infinity e um cartão Black pagando apenas uma unidade mas se você gastar 5 mil a 9.999,99 vai pagar metade da unidade e acima de 10 mil isenta a unidade ou levando 50 mil de investimentos não paga a unidade nem no Infinite nem no Black puro do personalité então seria uma possibilidade de ter uma dupla oferta um cartão Infinite e um cartão Black se ela vir pela UngeKey então o cartão sem unidade para sempre não tem acesso ao UngeKey grátis os acessos são pagos já a versão com pontos e cashback dois acessos por ano nesses cartões se ela vir com Guarulhos todos os três cartões as versões tem seguro de viagem seguro médico global service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge boingo wifi price cities ofertas internacionais proteção de compra seguro anti-estendido original roubo em caixa de eletrônicos surpreenda a Mastercard esses são os benefícios do cartão Black do Itaú além de desconto em cinemas e teatros do Itaú também e os benefícios do Itaú Car no seu app e também pelo site esses cartões aí emissão para clientes que são voltados ao público de alta renda no entanto o Itaú liberou aí os cartões Black que vocês devem ter visto aí que você consegue solicitar ele pela internet na versão com pontos deve provavelmente liberar as outras versões provavelmente logo logo mas no entanto o que tem disponível aí é a versão com pontos que vocês podem solicitar sendo correntista ou não do Itaú para degustar o cartão Black do Itaú personal IT pessoal está aí para vocês a novidade dos cartões Itaú se vale a pena ou não explicado aqui no canal cartões de crédito alta renda para vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço então Jean-Pierre um grande abraço Jefferson Coelho um grande abraço Diego Clécio um grande abraço Maria Cecília um grande abraço Patrícia Rodrigues um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí tchau e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.